oi gente aí tudo beleza tudo tranquilo tudo na paz é rapaziada tamo aí mais uma guine play canal lw games né e eu estou aqui no mapa suparaná galera mapa suparaná aí chiquito bacana aí olha o tamanho do mapa que top em um mapa pago para galera que é o mapa do augusto viana nós estamos nisso aqui esse mapa eu ganhei de presente do meu amigo ela é esse esse presente aí original tá galera e não ele atualiza acabou de atualizar agora para ver se é um ponto 37 aí eu estou aqui acabei de deixar meu carro aqui vou dar um pouco de um caminhão estrelado ali a ideia hoje não é tanto falar do mapa porque o mapa tem o nosso amigo pavizão ontem gravou uma live nele né galera é fiz uma live e eu tô aqui é para trazer gente mais um mod caminhão para vocês funcional no ponto 37 que funcional está atualizado galera atualizado para um ponto 37 então ele funciona os vidros né o som dele já tá de ano já correr aqui né eu tô chegando aqui na empresa só que eu fiquei que você tem a passar mal é a passar mal rapaz e o cara tá legal não é olha aí o cara tá tá passando mal esse aqui tá fingindo que tá trabalhando né é muito bom tá bom lá galera cadê o caminhão mas tá lá atrás é então a gente tô trazendo mais um mod caminhão pago ontem eu trouxe uma live aí com o ford f max e com k100 os dois também funcionais aí quatro por dois né funcionais aí então hoje tô trazendo aí ó aí ali ó a bichão bonito uma atualização do mc1938s do souza sg galera esse esse caminhão aí tá disponível para download já 0800 já tá lá no blog do canal tá gente aí ó a gente aí ó o bichão bonito em um bichão bonito em um bichão que eu tô com o vidro ali olha ó tá mexendo os vidros legal vou ter que entrar para ligar o caminhão né galera então galera é já tá disponível esse caminhão para download eu espero que vocês aí e eu tô até com vidro baixo aqui já tá levantando deixa eu ligar o caminhão só pra vocês verem tá funcionando ó coloquei isso no filme pra vocês verem que o caminhão tá funcionando ó olha que legal vidro funcional vamos ver o lá de lá ó aqui embaixo eu vou até levantar ele também é meio terradinho é tá aí galera nós estamos aí é uma vez no mapa aqui estamos uma escavadeira em itaperum e nós vamos para almirante tamandaré galera levando aí essa retroescavadeira aí ó olha olha A gente vai fazer uma simulação Bacana Vou dar mais em câmera interna Mas O mod já está disponível para download Gente eu não vou mostrar os acessórios Porque é um mod que a gente já conhece É um mod que eu já trago no canal O Bob também está trazendo o canal dele Então Espero que vocês curtam Qualquer mentalidade Vou deixar o final do link O mod de apresentação Mas lá no blog do canal Vocês vão caminhar lá para o canal do Sousa SG Que é o modo do mod Os créditos dentro do Sousa SG E lá ele vai estar explicando melhor Os detalhes do caminhão A ideia nossa aqui é trazer Gameplay né galera Então a gente vai fazer uma simulação chiquita e bacana Vamos para lá né Vamos para lá Tô usando um câmbio de 12 marchas Seis reduzidas e seis simples Trepar-se para virar à direita Vire à direita Tô no mapa sul Para lá Manda virar à direita Vai para a esquerda Vai ter Vai ter Essa é tudo Vamos lá Vamos lá né Gaciona Acho que não tem ninguém Erra na mágica do caminhão Aí Então galera Dá aí um download Mais um caminhão Então são os três caminhões aí Funcionando aí Na versão 1.37 Open beta Tá galera Versão 1.37 Open beta aí Então nós temos aí O Ford F-Max Já está lá Lá gente Esse está na oficina Steam Também tem um link no blog do canal Para baixar ele fora do Steam Tá E nós temos aí O K100 Que está no blog do canal Galera E agora Esse caminhão MB1938S Então são os caminhões Já atualizados Para 1.37 Tá galera Eles já estão atualizados E dá 1.37 Galera Vamos confundir aí Com 1.36 Aí Não Já está atualizado Aqui tem a função dos vidros Né E a polícia Cortando a contramão Na cara dura Agora Olha só E gente E mapas Que já estão funcionando Que ainda funcionam Né E funcionam Na 1.37 Não significa Que eles atualizaram Não Tá galera Eles só na 1.36 Mas estão funcionando Na 1.37 São eles Mapas Estradas do Brasil Tá Mapa Eldorado Free Vou falar os gratuitos primeiro Tá galera Eu já falo os pagos Ok gente Mapa É MG Map Né Que é o mapa Minas Gerais Mapa Rotas Mortales Traduzindo Rotas Mortais O Bartolói O Grande Utopia Que eu trouxe em live Ontem No dia 13 De abril De 2020 Esses são os mapas gratuitos Que até o momento Estão funcionando Mapa pagos Já testados Por mim Por amigos Tá Por mim Por amigos Ok É O mapa Eldorado Pro Mapa RBR Tá na versão 5.1 Tá Já 5.1 Viu galera Tá Quem não atualizou Ele atualiza E o mapa Sul Paraná Que acabou de atualizar Ok Então Esses 3 mapas pagos Nós já testamos Eu não testei ainda Nem o R&C E nem o Rotas Eu vou estar testando em breve Tá Eu também não testei o RBR Mas outros amigos Testaram E estão funcionando Belezinha Que fizeram até gameplay E live Tá gente Então A prova aí Que está funcionando Quem tem esses mapas pagos Estradas É Eldorado Pro É RBR E quem tem também aí O Sul Paraná Atualizou Inclusive atualização nova Tá Na 1.37 Viu galera Ele atualizou Para 1.37 Já está Rodando aí Na 1.37 Beleza Então a ideia Nosso canal É trazer para vocês Os mapas aí A gente está trazendo Né Reservindo Elevacei rápido Em cima De quebrar a bola Então a versão 1.37 Open meta A gente está funcionando Redondinho Eu não vi lag Na opção Alguns mapas Apresentou lag Nos vidros Mas pode ser Que deve ter trazido Até atualizado Já uma versão Depois eu vou testar De novo A questão da chuva Mas no mais Né Deixa esse vídeo Mais Agora parei O caminhão Né Faltando Obrigado de coração Mesmo Aos meus amigos Que me ajudaram Aos inscritos Aos que vou chegando Nessa família Agora Espero que você escuta A família LW Games Que é a família Da Auro Wagner Muito, muito, muito Tempo gente Aqui nós trazemos Resenha bacana Se você quer se divertir Se você quer se alegrar Quer se informar Né É uma live Diferenciada Gente Em vista das lives De gameplays E outros canais Nós fazemos lives Diferenciadas Cada um tem seu top Né Cada um tem seu jeito Né O Bobizão Engraçado O Claudião Gosta de uma prosa O Lauro também Brinca muito Então nós estamos aí Para divertir vocês Para levar alegria Para vocês Não só os jogos Mas também Uma prosa bem bacana Né Um bate-papo gostoso Uma resenha Top das top É Rapaziada Bem-vindo aí A família LW Games Que já se inscreveu E se você ainda não é inscrito Mais uma vez Eu convido Se inscreva Clicando no sininho E marque a opção Para receber todas As notificações Para não perder conteúdo A gente está sempre trazendo Algo novo aqui no canal Sigo procurando alguma coisa E mesmo que não tenha A gente faz uma resenha Super bacana Porque essa resenha aí Alegra muitos corações Né Sim Em breve Estarei fazendo a live Do Junca A live Junca É um agradecimento A esses sorteios Tá gente Então eu vou marcar direitinho Espero só bater as horas Falta as horas ainda Né Caralho no Junca A gente tem que bater as horas De views ainda Está quase terminando também Já Assim que eu bater as horas de views Eu vou estar marcando A live Junca Com sorteios Fala aí Sorteio Dia 16 de abril De 2020 Na live de 8 horas da noite E 30 minutos Devo começar as 8 À 8h30 Galera Depende da hora que eu cheguei em casa Que eu tenho compromisso Com o canal da igreja Então eu também transmito Para o canal da igreja Também lá na igreja Então Assim Que eu tenho que fazer o canal da igreja Ai minha suspensão Ai meu Deus do céu Deixa eu ter uma história A suspensão Entendeu? A vida de placa Para quebrar a mola Tanto que não Né Tivemos para a vizinha Assim Não tem nenhum Então vamos lá Então no dia 16 do 4 Eu estou passando Em cima Do dia 16 do 4 Nós vamos fazer um sorteio De um mod empresa personalizado Como é que funciona esse mod IP Gente Então É sua marca É sua marca Se você tem uma logo marca Se você não tem Se você quer homenagear alguém Como um foda Então vamos criar uma empresa Com o seu nome Nós vamos colocar um money Na empresa Naquela placa Que fica na empresa em cima O reboque Que você vai poder rodar Pegar ele para rodar Tá com carga É Ele vai estar rodando também No tráfego Tá bom gente? E aparece no mapa Tá galera? No finalzinho Que eu vou estar mostrando Que aqui no 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 Mapa Suparaná também Eu coloquei o mod Que está funcionando Tá? Eu vou mostrar para vocês No mapa Como que aparece O ícone de vocês Então Ele aparece no mapa Aparece nas empresas Para você Pegar a carga E rodar com a carga Tá? Então gente Normalmente Eu vendo esse mod Aqui no canal Hoje Devido a Essa quarentena Estou vendendo mais barato Estou vendendo por 20 reais Estou vendendo por 30, 40 Estou fazendo a 20 reais Nesse tempo De quarentena Você pode ter até 4 empresas Dentro do mapa O que significa isso? Você Pode ter Você e mais 3 amigos Com esse mapa Ah Laura Eu queria mais 2 amigos a mais É 5 reais por amigo Tá galera? Ah eu quero isso E são 4 empresas Você tem direito Aí você quer mais uma? É para mim Para 25 Isso aqui é mais outra? É que no máximo 6 Tá gente? Não pode passar de 6 empresas No mod Então aí É 5 reais por empresa a mais Bom Mas ele é 20 reais Com 4 empresas Ah Laura Eu não quero colocar ninguém não Então as 4 empresas Vai ser a sua empresa Eu faço 4 empresas diferentes Com o seu alô É bom que espalha mais Pelo mapa né? Ah não Eu quero compartilhar Eu quero que meus amigos também Eu quero 3 amigos comigo Então a gente cria logo Mas 3 empresas Para cada amigo Mais a sua Entendeu? Então É uma oportunidade bacana A gente também Você está colocando sua marca Não precisa gravar uma gameplay Se eu manejar alguém também Você pode usar uma foto Se você não tem logo marca Ah manda uma foto minha Com meu nome A gente cria aqui Ah eu quero manejar minha esposa Meu filho Minha filha Namorado Cachorro Papagaio Periquito A sogra E assim vai Tá? Ah não Laura Eu tenho uma empresa virtual E eu quero fazer É Umas empresas virtuais Dentro do mapa Beleza A gente cria Igual a Rodominas Vai fazer comigo Uma empresa virtual Que os amigos meus rodam Eles vão estar fazendo Também comigo aí É Essa empresa É maior de empresa Então vai ser filial 1 Filial 2 Filial 3 E filial 4 Tá? A empresa Rodominas Aí na verdade A gente vai estar colocando Alguns nomes né? Nessas empresas Nessas filiais Inclusive acabou de passar Um pé que reboque ali Do amigo Rafael E ó Pra você se ver no tráfego Ó Dando o tráfego Acabou de passar por mim aqui agora Ó Não é que eu tô muito rápido Não deu pra ver Siga em frente Montanha-se à direita Começou a bendita musiquinha Lá tô chegando E já começou a musiquinha Ainda pode ser 56k É difícil demais Deixa eu tirar essa musiquinha Gente Deixa eu tirar ela Vou colocar o passageiro Vai ser zerar o volume Que aí eu tiro Essa musiquinha chata É assim que eu faço Pra tirar a musiquinha Ó Tirei Eu tenho aquele áudio de passageiros Que eu uso pros ônibus Uma sensação de realismo interno Aí eu coloco ele Tiro o volume Pronto Tô tocando Assim o volume Ele tem musiquinha Incomodando a gente Então nós temos um mapa São Paraná A gente um mapa pago Tá galera Mas o mod de ônibus Ó o mod O mod de caminhão Ele é gratuito Com os vidros funcionais Vocês verem Com o vidro abaixo E só Com o vidro Ó Aí ó O vidro tá funcionando Só pra destacar o vidro Pra vocês verem Então galera Lembrando Desse sorteio Tá na descrição Embaixo do vídeo Tá galera Tá embaixo No vídeo Na descrição Pra você participar Do sorteio É Tá gente Vocês tem que assistir O vídeo lá Que é o vídeo De ativação Tá Vocês vão assistir O vídeo inteiro Vocês vão deixar Um único comentário Tá Um único comentário E o like Confirmando o comentário Tem que deixar o like No vídeo Galera Tá Tem que estar inscrito No canal E tem que participar Da live Do dia 16 Tem que fazer presença Na live O que é presença É chegar e assistir Não Você tem que participar Do chat Dar um oi Ah não quero falar muito Dá um monte de oi Boa noite Vai inventando qualquer coisa Vai se dar lá Participando Tem que participar Da live Do dia 16 Tá ok Senão não valida Né galera Então Vai participar Você vai receber o prêmio Que a gente estiver participando Dessa live Se a gente tiver feito Os debitos É As revistas Cobrindo as regras Né Do sorteio Beleza Inclusive gente As regras desse sorteio Vai ser também Para a live de um cá A live de um cá Será o que Dois vouchers De 50 reais A gente vai estar Sorteando A gente vai estar A gente não tá É E duas licenças Aí Que meu amigo Laeste Também tá doando Ele não falou Qual o jogo Mas tem duas licenças De jogos É Também Aí Para dar o dode Saia a saída Saia agora Tá bom asfalto Hein galera Tá bom asfalto Agora não Pegar terra 100 quilômetros Estão De terra Hoje o legal É que esse caminhão Ele vai com o ronco do motor Tá O ronco do motor Vai junto Muito legal O ronco dele Esse ronco que vocês estão vendo Tem ele junto Um arqueiro Do ronco do motor Tão Do ronco do motor Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah, o bichão aguentou hein, subiu hein, o bichão subiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Opa, esbarrei na seca, olá, segura, o caminhão pesa, não consegue nem virar o volante, vocês tem uma ideia aqui, a sensação que é isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai escorrega aqui galera! Viu aí deslizado? Nem freio aí, só a luzinha. Viu aí? Faça a inversão de marcha quando possível. Aqui, vai pegar a carne ali. Olha a água. E aí lá, o que tá pegando aí? E aí E aí É isso aí, chegamos depois de muita dificuldade Nós chegamos Vamos lá, né? Vamos acionar ali Bom, vamos encontrar uma nova volta Nossa, que boa essa que eu vi aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí, galera Finalizada a nossa entrega Já que ela aceitou assim Vai entregar sim Cheguei tarde, né? Massa, meio que aconteceu aí alguma coisa aqui, né? É, tá bom 17 mil Antisp Ótimo Então é isso aí, galera Mais uma entrega finalizada Mais um gameplay aí Mais um caminhão mod funcionando a 1.37, hein? Mod gratuito Lembrando que eu trouxe três caminhões mods free, hein, galera? Funcionando aí, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui Agradecemos aí a presença Mais uma vez eu convido a você Se inscrever no nosso canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva É, rapaziada Clica no sininho aí Não esquece de deixar aquele like aí Compartilha esse canal com a galera E seja bem-vindo Obrigado, galera Eu vou ficando por aqui Eu Vou cantando ali pra minha cama Na cama nada Eu vou trabalhar Fui, valeu